Com a reforma proposta pelo Ministério da Educação, a formação técnica deixa de ser complementar e passa a ser uma opção de ensino e formação já no ensino médio. Isso vai facilitar o ingresso dos estudantes no mercado de trabalho. Confere aí no vídeo. Na verdade, o ensino técnico será uma opção dos alunos do ensino médio, que eles poderão escolher ao longo dos três anos. Então, é importante dizer que hoje nós já temos o ensino técnico integrado ao ensino médio em várias instituições, tanto estaduais como federais, mas a gente está dando mais opção ao jovem hoje, que não tinha pensado nessa alternativa para que ele possa cursar e já ter uma profissão ao final do ensino médio. O processo de mudança que está sendo desenhado pelo Ministério da Educação parte da constatação de que no formato que tem hoje o ensino médio não é atrativo. Não à toa, 1 milhão e 700 mil jovens com idades entre 15 e 24 anos fazem parte da geração nem-nem, aquela que nem estuda, nem trabalha. Diante dessa realidade, era preciso mudar. É aí que entra o ensino técnico, como uma estratégia para estimular o estudante a permanecer na escola e a terminar os estudos já com a qualificação. Dos que chegam ao ensino médio, muitos não ficam, eles evadem. Dos que ficam, muitos não aprendem. Dos que aprendem, muitos não veem valor naquilo que ele aprendeu no ensino médio, porque não está conectado com os projetos e anseios de vida dele. Eu falei disso para dizer exatamente que a gente pode atacar as questões daqueles que não chegam com ações no ensino fundamental e as questões daqueles que evadem o que eventualmente não vem em sentido na formação do ensino médio com ofertas diferenciadas. E uma delas é, obviamente, a questão de introduzir e de facilitar o acesso à educação profissional já durante o ensino médio, porque a partir daí o aluno começa a perceber que ele, para além dos conhecimentos que ele vai adquirir, que posteriormente permitirão ele, inclusive seguir a trajetória de estudo na universidade, ele possa também já começar a ter uma formação que seja útil para ele, inclusive do ponto de vista de empregabilidade, de entrada no mundo do trabalho. Desde o primeiro ano, passei a prova seletiva para entrar na instituição e foi bem difícil se acostumar com a rotina, porque é cansativa, puxada, integral, de 7h30 às 17h, de segunda sexta. São muitos trabalhos, mais disciplinas, vamos ter que estudar as normais do médio juntamente com as técnicas. Mas, apesar disso, criamos laços de amizade, que são muito importantes durante essa trajetória. Nós temos a preparação não só na questão de conhecimento, mas também para a vida, sabe? A rotina, a correria, você estuda o dia inteiro aqui, mas quando chega em casa, você tem que revisar a matéria. Tem trabalhos para ser feito. E todos os projetos também que os professores fazem, propõem para a gente, são coisas enriquecedoras. Isso gera uma condição para ele muito interessante, torna o ensino médio mais atrativo para sua permanência e, dessa maneira, a gente pode ajudar a garantir as condições para que o jovem, efetivamente, ao fim do ensino médio, já tenha uma profissão. Se ele quiser seguir para a universidade, ele poder seguir. E isso é um poderoso ingrediente para poder reduzir a evasão. É isso que a gente tem visto nos outros países do mundo. As profissões de nível técnico, elas são muito relevantes para o desenvolvimento do país. E para o estudante, eles são a opção de ingressar no mercado de trabalho com mais celeridade. Mesmo que ele queira depois cursar o ensino superior, o fato dele ter um ensino técnico já dá muitas vantagens a ele no campo profissional.